Quando a luz do sol acende o céu de um novo dia Renasce a esperança e o futuro se anuncia Nossa confiança no trabalho é garantia Temos mil razões pra acreditar É o Paraná que acredita em trabalhar Na nossa terra bonita prosperar Na nossa gente querida bem-estar É a nossa força infinita É o povo todo o Paraná É o Richard É o Paraná que acredita em trabalhar Na nossa terra bonita prosperar Na nossa gente querida bem-estar É a nossa força infinita É o Paraná que acredita em trabalhar Na nossa terra bonita prosperar Na nossa gente querida bem-estar É a nossa força infinita É o povo todo o Paraná É o Paraná que acredita em trabalhar Na nossa terra bonita prosperar Na nossa gente querida bem-estar É a nossa força infinita É o povo todo o Paraná É o Paraná que acredita em trabalhar É o Paraná que acredita em trabalhar É o povo todo o Paraná Amém.